Uma carga de quase 50 quilos de cocaína foi apreendida no fim de semana durante uma ação da polícia militar em Espigão do Oeste, na zona da mata. A droga estava escondida entre porções de polpa de fruta. Você vai acompanhar a matéria. Roda. Segundo a polícia, a princípio o núcleo de inteligência teria recebido uma denúncia sobre um veículo que estava transportando drogas ali pelo município de Espigão do Oeste. Foi então que eles decidiram iniciar o patrulhamento ali pelos bairros onde a denúncia estava indicando. Eles encontraram então um veículo ali na altura do portal que dá acesso à cidade. E foi quando eles realizaram a revista do automóvel e os policiais militares encontraram então várias caixas térmicas e dentro delas tinham várias polpas de frutas que estavam congeladas. Mas eles iniciaram então buscas mais a fundo daquelas caixas térmicas e notaram então que ali tinha um fundo falso. E ao abrirem esse fundo falso, eles encontraram 44 tabletes de cocaína, que equivale a pelo menos 48 quilos de droga. Dentro do automóvel viajavam dois homens e uma mulher. E foi quando então os policiais deram voz de prisão ao trio, que foi encaminhado até a delegacia de flagrantes e ficaram à disposição da justiça.